Hoje voltando praxinha, chamar as amiguinha pra poder colar Tá vendo o royal e balinha, não vai com carinha, não se emociona DJ W soltou a batida, quando toco grave ninguém tá parado Quanto mesmo, pois a vida é curta, sofrina lá, por hoje eu quero esforcar E não adianta me correr atrás Nosso amor já era, não te quero mais Você que sozinho, me dá de solteiro Você é remoada por um poder Comigo, hoje piora só parece que eu sou O meu jeito ninguém vai mudar Comigo, hoje piora só parece que eu sou Oi Cali